O profeta ousado, ele é ousado em qualquer circunstância, qualquer um de nós, talvez lá na situação, estaria com aquele friozinho na barriga, tremendo, suando frio, porque por mais que a gente diz que tem fé, por mais que a gente brada que tem fé e que confia no Senhor, na hora do vamos ver, porque ele diz, olha o meu Deus, meu lança fogo sobre o meu altar quebrado, e profano, e aqui está a base da graça de Deus, Deus te trouxe aqui nesta morte, pra dizer que hoje é necessário, é construir o altar da honra, estamos numa batalha, e o povo de Deus tem que ser honrado nesta batalha, Deus te trouxe aqui hoje para a tua história, Deus te trouxe aqui nesta morte, porque ele quer botar a tua história. Música